Salve galera, do ClassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, né mano, beleza? Seja muito bem-vindo, hoje é um vídeo aí bem legal, tá? É referente aí aos descontos da Samsung Galaxy, tá? Para você que precisa ter o celular da Samsung, você precisa ter a Galaxy Store para você poder estar fazendo esse procedimento e ganhando descontos aí, tá? No outro vídeo eu repeti isso duas, três vezes, porém, muitas pessoas continuaram comentando e não tinham o celular da Samsung, então não dá para comprar se não tiver o celular da Samsung, tá? Beleza? Então vamos lá, eu estou com os prints aqui, eu vou mostrar para vocês, eu paguei R$1,90, nossa, beleza? Deixa eu colocar aqui a tela para mostrar para vocês, galera, cadê Kimmy? Aqui, a tela está mostrando agora para vocês, eu tirei aqui, cadê? Vamos na área de trabalho, nova pasta, aqui ó, nova pasta, certo? Olha aí, esse aqui foi o print que eu tirei do passe anterior, a gente está no passe 51, esse foi o 50 que eu comprei, tá, galera? Na hora que eu cliquei, ó, ele apareceu R$18,99, que é o preço normal, você já paga mais barato, galera, o passe, esse vale para qualquer jogo disponível aqui na Galaxy, tá? Você pode estar não só como Last Day, quanto outros jogos disponíveis aqui, por exemplo, um Down, um Down ele não está disponível aqui, tá, galera? Eu não sei porquê, se ele não está aqui, tem alguns jogos que você não vai encontrar, porém os mais famosos aí, eles vão estar aqui, beleza, cadê? Então está aqui, ó, eu tenho a opção de, ó, R$18,99, eu fui comprar e já apareceu aqui, você tem o cupom D17 de desconto, resgate-o para economizar. Então na hora que você vai, primeiro você vai resgatar o código, né, cadê? Tem um vídeo do canal, isso não se faz para resgatar o código, vou mostrar aqui também, beleza? Beleza? É, só você ir lá, resgatou de boas. Na hora que você for efetuar o pagamento, galera, aí vai aparecer, você viu? Aí eu fui e adicionei os 90% de desconto, tudo bom? E olha aí, o total do passe saiu por R$1,90, beleza? Olha aí, acesso para a minha temporada, tá? Falta 8 dias ainda, temporada 50, isso aqui foi o print que eu mostrei no vídeo anterior, né? Olha aí, é cupom de 90%, ó, você vai clicar em aplicar ele aqui, ó, não aplicar o desconto, você vai aplicar. Então ele vai funcionar, galera, no final da compra, tá? Você vai escolher o seu item e na hora que você for finalizar a compra vai aparecer o cupom de desconto. Isso é para praticamente qualquer coisa fora da Galaxy aqui. Qualquer coisa que você vai comprar que eu utilize o cupom, ele vai aparecer na hora que você vai finalizar a compra, tá, galera? E aqui foi o vídeo que eu gravei, ó, ó, pode ver a data, eu não coloquei a data, né? Mas ali vai mostrar, beleza? Foi hoje, foi agora, gravei dia 11 de janeiro aí, beleza? Mostrando a tela, só tá vendo a Galaxy Store aqui, galera? Você vai na Galaxy, tá? Beleza? Você vai clicar, tem que ter o celular da Samsung, beleza, galera? E olha aí, tá? Aí vai aparecer os programas, você vai clicar aqui, tá? Onde está o presente, beleza, galera? Você vai clicar aqui onde está o presente e aqui vai aparecer os cupons disponíveis. Pode ver, ó, janeiro e de 1º de janeiro de 2004 até 31 de janeiro vai estar disponível este cupom de 90%, isso no mês de janeiro, tá? São 3 meses aí, beleza, galera? Um monte de gente aí comentando que eu não estava conseguindo pegar, que tem limite, que não sei o... Não, galera, tá aqui, ó. Vai até dia 31 de janeiro, beleza? Olha aí, e tem as outras aqui também, ó. Oferta mensal, exclusiva, 1 cupom por mês, tá? Então tem janeiro, fevereiro e março, tá? E pra quem não está conseguindo resgatar, verifique se está fazendo alguma coisa, tá? Pois tem muita gente, tem a galera comentando aí que não está conseguindo. E tem muita gente que está pegando agora, tá? Um dia 10 mesmo aí, ontem teve gente que já comprou o passe por 1,90, tá, galera? Beleza? Então vamos lá. E aí ele vai continuar dessa forma, tá vendo, ó? Ó, aqui está as regras e tudo mais e a sensação do momento. Nesse caso você não, sei lá, não conseguiu pegar o de janeiro, deu algum problema, ainda tem mais 2 meses aí pra você poder estar aproveitando, beleza? Galera, então um vídeo rapidinho aqui mostrando pra vocês, tá? O passe, então, saindo por 1,90 reais por 3 meses aí você consegue. Felizmente, como eu já usei o de janeiro, agora esse passe eu não vou conseguir estar utilizando. Ele saiu agora, eu só vou conseguir estar utilizando agora o de fevereiro, né, galera? Beleza? Então tamo junto aí, se você gostou, não vai embora com o seu like não. Deixa o like aí pra fortalecer. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!